As cirurgias ortopédicas estão entre as mais procuradas no SUS. No ano passado, o número de procedimentos cresceu 114%. E para tentar reduzir as filas e o tempo de espera nos hospitais, vários mutirões vão ser feitos em todo o país. E o trabalho já começou. Há pouco mais de um ano, a aposentada Maria do Socorro começou a sentir dores no quadril. Ela procurou ajuda médica e, enquanto a cirurgia não chegava, começou a usar uma bengala numa tentativa de reduzir a dor. Nesta semana, ela fez a cirurgia pelo SUS e não vê a hora de abandonar o equipamento. No mês, eu já quero abandonar tudo. Já quero estar livre de tudo. A cirurgia da moradora do Distrito Federal só se tornou realidade porque existe um recurso para procedimentos de média e alta complexidade. Neste ano, o Ministério da Saúde repassou 650 milhões de reais a estados e municípios. A maior parte deste valor, 420 milhões de reais, foi direcionada a cirurgias ortopédicas e outros procedimentos. As cirurgias ortopédicas estão entre as mais procuradas no SUS. E a demanda está relacionada ao aumento de acidentes no trânsito. Em 2010, foram mais de 145 mil internações e mais de 40 mil óbitos decorrentes de acidentes nas ruas e estradas do país. Só no ano de 2011, no primeiro atendimento, na primeira internação, foram investidos 200 milhões de reais pelo Sistema Único de Saúde decorrente das situações de acidentes de carro e de moto. Para tentar reduzir as filas e o tempo de espera, o Ministério da Saúde começou uma série de mutirões de cirurgias ortopédicas pelo país. As cidades de Curitiba, Porto Velho, São Paulo e Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, realizaram as ações esta semana. No ano passado, o número desse tipo de cirurgia aumentou 114%. E para o ano que vem, mais recursos estão previstos. Essa ação de hoje, ela reforça aquilo que nós estamos fazendo desde o ano de 2011. É uma ação que reforça o anúncio dessa grande cooperação entre o Ministério da Saúde, escritórios estaduais e municipais para reduzirmos o tempo de espera das cirurgias ortopédicas em todo o país. Só este ano já foram realizadas mais de 150 mil cirurgias ortopédicas pelo SUS em todo o país.